Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias interessantes da internet No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a boneca humana da Sally Acorn Sempre antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos Eles são feitos por mero entretenimento, pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos Esse aqui pra mim é muito interessante, ok? Eu também preciso dar o aviso, esse vídeo contém conteúdo sexualmente explícito e imagens de ossos Mas você sabe quem é a princesa Sally Acorn? Então, eu até um tempo atrás não fazia ideia A Sally é uma personagem do universo de desenhos animados e histórias em quadrinhos do Sonic Sonic do videogame? Ele também tem desenho animado e história em quadrinhos? Eu não fazia ideia Ela é um esquilo, filha do rei Nigel Acorn e líder dos Freedom Fighters O que isso significa? Nada, eu não sei o que significa, não sei o que é nada disso, mas essa é a história dela Ela também tem toda... na verdade tem toda uma história que eu não preciso contar aqui, né? Mas enfim... É uma personagem Eu não sei nada sobre isso, mas se tem algo que eu sei nesses meus 23 anos de vida É que se tem uma personagem feminina em um videogame ou em uma história em quadrinhos Ela vai ser sexualizada E foi isso que aconteceu Muitos homens e mulheres descrevem a Sally como a sua primeira experiência A furry Mas às vezes, vê-la na tela do computador não é o suficiente Algumas pessoas fazem desenhos dela em diferentes posições Outras fazem animações eróticas do personagem Mas pra este homem norte-americano isso não era o suficiente Ele precisava ter a Sally Acorn em carne e osso Ele queria uma boneca perfeita? Da Sally com formas humanas, o pelo bonito Que pudesse ficar em diferentes posições Sem precisar de apoio Mas essa boneca não existia no mercado Então ele fez uma do zero Em 1999 O único erro dele foi postar fotos dela na internet Dez anos depois Gradendine Eu acho que é assim que fala O usuário Gradendine Postou essas imagens no DeviantArt E as pessoas ficaram bem assustadas, né? Eu vou colocar algumas aqui Parece que é uma pessoa de verdade posando Mas não é, é só a boneca Foi mais assustador ainda quando ele mostrou o esqueleto da boneca Porque sim, parece um esqueleto humano real Mas não é um esqueleto humano real Este homem é um artista Ele esculpiu o esqueleto Parte por parte Sim E também se der zoom na imagem Você consegue ver que tem uns parafusinhos ali Ele... Não é... Os ossos não são perfeitos Nem todas as partes são perfeitas Mas de acordo com o Gradendine Ele tentou fazer o esqueleto da boneca Ser capaz de ficar em qualquer posição Sem precisar de apoios ou cordas E a melhor maneira de fazer isso Ele descobriu que era imitando o esqueleto humano Já que o esqueleto humano é perfeito Para ficar apoiado em qualquer posição Com o apoio dos músculos, é claro Então ele esculpiu todas as partes em madeira Usando um atlas de anatomia Para detalhar todas as articulações que ele desejava Algumas partes da boneca não são articuladas Mas as que ele queria que fossem articuladas São Nas palavras dele Não é necessário que fiquem perfeitos Mas o formato dos ossos Definitivamente afeta o quão real o corpo vai parecer Depois que você coloca o enchimento e a pele O enchimento pode ser definido pelo artista Podendo fazer o boneco ser mais gordinho Ou mais magrinho, é claro Ele mesmo costurou a pele E fez algumas roupas para ela Também para que ela ficasse Às vezes mais parecida com a personagem E às vezes mais parecida com um ser humano Vestindo uma roupa furry A parte mais difícil para ele foi o crânio e os olhos Ele tentou dar a ela uma cabeça maior do que o normal Para ficar mais com cara de desenho animado E olhos bem bonitos E eu acho que ele fez um ótimo trabalho Os olhos, dependendo da foto Para mim, parecem bem reais Os olhos e a posição, é claro Dão a impressão de que tem uma pessoa lá dentro Ele usou cabelo de boneca costurado diretamente na pele da cabeça E se você está se perguntando Porque eu sei que você está se perguntando Sim, ela tem boca Ela tem dentes Ela tem língua feita de spandex E ela tem partes íntimas Tudo feito por ele De acordo com o Gradendine Ela ainda não está 100% pronta Ele está sempre aprimorando as suas técnicas E fazendo ela ficar cada vez mais realista Ele diz que não esperava que as pessoas se assustassem tanto com o seu trabalho E realmente não liga para a opinião dos outros É só uma boneca É um projeto de arte E sinceramente Eu concordo Ele não está machucando ninguém Essa é a parte boa de personagens fictícios Eles são fictícios Eles não existem Olha essa obra de arte, gente Sério Ele fez um ótimo trabalho Mesmo que os motivos dele ter começado a fazer ela Sejam um pouco questionáveis É impressionante É um trabalho muito bem feito Mas é Eu sei que esse vídeo ficou curtinho Mas eu não podia deixar de falar dessa história Eu sei que vocês adoram essas histórias da internet Essas coisas que eu encontro É isso Eu queria saber qual é a opinião aí Da comunidade artística Sobre esse trabalho Mas é isso, pessoal Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui Muito obrigada se você deixou seu like Seu comentário E se você se inscreveu no meu canal Muito obrigada Talita Carvalho Drica Lopes E Simail Alves de Oliveira Por serem membros do meu canal Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau